Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Um homem foi preso pela Brigada Militar de Tapes durante uma abordagem em um bar na Avenida Getúlio Vargas, no Balneário Rebello. Conforme as informações, Rodrigo Cardoso Rodrigues, de 32 anos, estava com o mandato de prisão expedido pela comarca de Tapes pelo crime de tentativa de homicídio. Após a apresentação na delegacia de polícia de Tapes, o indivíduo que estava na condição de foragido foi encaminhado à delegacia de polícia de pronto atendimento de Camacuã, onde permanecerá à disposição do judiciário.